Olha a chuva! Bateu! Bateu o aguaceiro! É por isso que eu tenho a minha sobrinha, né queridos? Todo mundo pergunta, dona Maricotinha, por que a sobrinha? Será pra quê? Um dia de chuva, né, como hoje. Agora já tô indo pra Raide, vou lá fazer as minhas cozaradas na cidade. Hoje é dia de pegar o oncho, com aquele vidro tudo embaçado, aquela murrinha dentro do oncho, que ninguém abre vidraço, porque é assim, né, bateu uma aguinha, pronto, aí a catinga já pega, e uma coisa que eu tenho medo no dia de chuva é a virosa, a virosa é demais dentro do oncho, né? Mas vamos, não tem problema, ninguém é feito da sucre, né? Nós não somos feitos da sucre, tem gente que não sai de casa, aonde eu vou? Aí vai ter um compromisso, vamos assistir um show. Ah, onde eu vou? Tá chovendo, aí eu não vou lá, tá chovendo, o que que tem a ver o que é? Uma água caindo do céu não mata nós, muito pelo contrário, ainda dá vida pra natureza, ó, como ela aí fica bobinha, a natureza que bobinha que fica, ó, parece até que tão sorrindo pra nós, né? Que coisa mais linda, ó, negas, aproveita, a chuva caindo aí pra vocês, tá bom? Bom dia pra nós com chuva sem chuva, não tem problema, o dia lindo a gente faz, dá-los, mais dá-los, vamos embora!